Fala galera querida, canal Flávio Harding Games, sou eu aqui, meu controle sem minha mão, tem que lembrar que esse aqui é o meu símbolo, eu sou o Flávio Harding aqui com vocês, galera, esse é um vídeo que eu quero dedicar a um grande parceiro do canal, um cara que eu conheci de forma muito interessante, esse indivíduo, esse amigo, posso chamar ele de amigo hoje, ele apareceu na minha vida de que forma? Através do canal, mas eu sou da filha dele, Larissa Lala, que é minha aluna na atual escola que eu estou, que é a escola de educação básica, doutor Jorge Kelly, que é uma escola incrível, pessoas maravilhosas, os alunos são uns doces, o ensino médio é maravilhoso, eu sou apaixonado pelos meus alunos, e eu conheci através de uma transmissão que eu fiz, na verdade eu conheci da seguinte forma, uma vez eu tinha acabado o tema da aula em sala, e aí o pessoal queria ver meu canal, eu falei beleza, vou mostrar meu canal e tal, e fui lá, peguei meu roteiro, eu tinha minha internet e fui lá e postei, daí eu postei lá no meu canal, o pessoal aí pra caramba, eu mostrei um videozinho, que é o meu vídeo do trailer do meu canal, e aí o pessoal curte pra caramba, aí a Larissa falou, alguém falou que a Larissa tinha um canal e tudo mais, aí eu fui lá, eu liguei, botei no canal dela, fiquei impressionada, falei, nossa, mas que canal é esse? O canal tem muito mais tecnologia que o meu canal, falei, caramba, aí eu perguntei pra ela, pô Larissa, como é que tu consegue um trabalho desse, caramba, muito bem feito, muito bem editado, muito bem, é, o chroma key, assim, pra mim a mágica é o chroma key, e eu pensei, pô Larissa, eu não conheço, a gente conseguiu isso, cara, né, eu imaginei que ela devia ter feito num estúdio e tudo mais, ela me falou que o pai dela, que o pai dela é que fazia, eu falei, pô, eu vi seu pai que tá de parabéns, porque eu fiquei impressionada, assim, com a qualidade gráfica, assim, do vídeo dela, aí tá, e aí eu falei, pô, manda um abraço pra ele, acho que ela lembrou disso, tá, tanto que depois, numa live, ele apareceu, ela apareceu, ele apareceu, ele gostou muito, conversou muito, foi bem legal, foi uma conversa de livestream, preste atenção, nossa parceira nasceu de uma conversa de livestream, e aí tá, aí tá fazendo uma live, acho que é do Resident Evil 4, ele falou, gente boa, querendo ser educado, falando do jogo, tal, que não sei o que, e assim, aí eu percebi que o cara, além de manjar nos, 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 na parada de estúdio, o cara manja de jogo, eu falei, pô, cara, é bom, hein, cara, é bom, e aí a Lala me falava pra fazer um desafio, fazer o desafio do dominó com o pai dela, tudo mais, eu falei, não, beleza, faço, né, aí ele me convidou, pô, vamos fazer assim, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um falar com, e tudo mais, super educado, pegou o meu WhatsApp, assim, bem, cara, bem gente boa, bem educado, e assim, eu já, eu já, eu via a foto dele do WhatsApp, nem, 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 nem imaginava, na verdade, você olha a foto do WhatsApp e vê a foto do vídeo, você percebe que isso não tá diferente, né, porque a Larissa tava muito novinha, pra verdade ela tava cumprida, e aí tá, ele falou, pô, vamos fazer, me chamou pro WhatsApp, mandei os áudios, falou, pô, vamos fazer, que não sei o que, vamos fazer um vídeo, tal, não sei o que, beleza, quando ele me falou, eu imaginei que ele morasse aqui numa aventura, aqui no Rio de Janeiro, eu falei, pô, beleza, vou depois da escola, vou lá pedir, mas ele morava bem na minha balde, mas eu já tinha ido lá, porque meu inscrito, Ezequiel, meu inscrito, meu aluno, Ezequiel, também inscrito no canal, ele fez aniversário, ele me convidou, ele me convidou, e eu fui, né, foi legal, vou chegar lá no aniversário do cara, o cara tá no aniversário do cara, se atrasou, foi um domingo à tarde, e domingo à tarde, eu saí de casa, hum, é uma dificuldade completa, e aí, o que aconteceu que ele chegou lá, ele ficou surpreso quando me viu, porque eu fui meu aluno no ano passado, lá do Getro de Benta Costa, aí o que aconteceu também é o seguinte, aí eu conheci o bairro, ele falou que era a escolinha, eu falei, beleza, tá bom, também eu sujo assim, né, porque é longe, mas fui, e cara, foi incrível, assim, eu conheci o cara naquele momento, pessoalmente, e parecia que eu conhecia o Lenon assim, ó, a decente, então a nossa conversa foi muito agradável, o cara foi muito educado, primeiro, o cara me recebeu super bem na casa dele, o cara, assim, o cara tem um estúdio muito maneiro, pô, muito bacana o estúdio do cara, assim, ó, o cara é profissional, falando do cara que é profissional, vê o nível do vídeo, esse vídeo aqui, ó, dos papas aqui, que foi o último vídeo que a gente fez, putz, cara, eu fiquei impressionado, falei, nossa, não tem como, né, eu tenho que colar com um cara desse, quer aprender com esse cara? E aí, pô, a gente fez três, quatro, quatro vídeos, uma noite, eu saí de lá, o último ano, era 11h58, falei, caraca, mas não consegui acordar pra escola, aí, aí tá, aí fizemos cinco vídeos, foi muito legal, assim, ó, o cara é um tremendo comunicador, aí fizemos o Fala Com de História, que falamos sobre muitas coisas, foi muito, então, ó, gente, eu até mandei pra gente, pessoal, a gente assiste, teve um estúdio meu que foi lá, gostou, muitos, alguns estudos dele vieram pro meu canal também, então, assim, ó, eu curti, eu falei, pô, curte a ideia, né, porque não, não, meus alunos, eu sempre falava pro professor, eu falei, canal de História, canal de História, eu falei, ó, gente, pô, canal de História, não sei, né, eu não quero ser aquele cara de headset, que vem me comendo, eu falando, ó, porque eu não é mesmo, eu não queria ser esse cara, sabe, esse cara maçante, sabe, não queria isso, né, tanto que eu tentei passar uns vídeos de política aqui no canal e a pessoa já não curtiu, aí eu vi, opa, já não é boa, eu tenho que começar do zero, aí eu até criei um canal alternativo aí, alternativo não, canal paralelo, que é o Flávio Hally Vlogs, pô, não dá nem 10 vídeos de visualizações, porque é um canal que tem 15 inscritos, deu 30 visualizações, deu até 50, aí eu falei, pô, não vou perder meu tempo com um canal junto do zero, não dá, né, e aí, beleza, beleza, deixa eu ir lá, daí eu fui na casa dele, pô, fizemos o Falacom, História, e ele me tratou super bem, ficaram muito bons, eu tava bem atrapalhado, porque assim, ele me pegou um supetão, ele falou que eu tinha falado de um assunto, mas não tinha me preparado, eu achei que a gente fosse, tipo, ter um tempo, ele já teria tudo pronto, mas não, foi um supetão, porque na internet, pessoal, que tem que ser valorizado, isso aqui, por exemplo, eu tô falando com vocês, eu não tenho inscritos, tô falando na minha cabeça, não tem inscritos. Alguns vídeos que eu faço de pessoa pro feriado, eu vou dar uma linha aqui, ali, uma colada, mas eu não uso inscritos. E a mágica da gente, da TV, a mágica da internet, é não ter inscritos. Tudo bem, se você tem um canal forte, tipo lá o Tulu, tipo lá o, né, o, sei lá, Nando Moura, né, que tem um canal bom pra caramba, eu sei que esses caras usam inscritos, eu sei que os caras tão lá prontinho o tema ali. E é bom, porque se você tem um canal grande, você não pode se confiar só na cabeça, porque assim, cabeça é complicada. Mas, cara, foi muito agradável, meu Deus do céu, foi agradável demais. E eu fiquei-se muito de cara, sabe, porque o cara me recebeu bem, cheguei em casa tarde, cheguei uma hora, uma hora e meia da manhã, falei, putz, nós fomos com ele no pé no terminal do dia com um X vinagrete. Falei, porra, beleza, mas eu acordei outro dia podre de sono, trevas de sono, mas acordei bem, falei, beleza. Depois que eu vi o vídeo, aí foi o Fala Comum de História, foi o Desafio dos Domingos, foi muito legal, foi o vídeo do Super Mario Kart, que não deu certo, que a placa de vídeo não deu erro, e foi do Pro Evolution Soc 2018, com essa roupa aqui, com essa mesa aqui. Foi muito legal, então assim, porra, foi muito top, 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 top. E aí depois eu fui lá uma outra vez, fizemos um vídeo, aí refizemos o vídeo de jogos, fomos lá pra jogar, aí eu fui na terceira vez, que foi semana passada, semana passada? É, acho que foi semana passada, se não me engano, ou retrasada, não sei. É, foi passada, semana passada fomos lá e fizemos isso do Papado, que foi muito bom. E assim, ó, não teve scripts, não teve scripts. Eu estudei um pouquinho, eu fiz um textinho, estudei, lembro, ali, até a casa dele e tudo mais, deixei pra estudar no último dia, assim, eu estudei os temas, fui separando os temas, fiz um PowerPoint até que mandei pra ele, né, aí depois deixei no meu celular pra estudar no último dia, porque assim, ó, se eu estudo naquele tema três dias atrás, eu vou acabar esquecendo. Então, fui lendo lá no último dia, pô, foi de porra, cara, de porra, sabe? Muito agradável, tá? E assim, ó, eu gostei muito, assim, o canal do Lennon, o Lennon é um cara que tem potencial pra caramba, o problema é que é também, às vezes acho que ele sofre do mesmo mal que eu sofro, que é as visualizações, sabe? E aí tem um público bem cativo, público bom, uma galera bacana, cativante, tá? Mas é aquela coisa, porque às vezes no YouTube, tu tem muitos inscritos, mas não é todo inscrito que vai lá e dá aquela moral, pô, professor, gostei do teu vídeo, sabe? Esse vídeo que eu paro, foi o melhor vídeo que fizemos, mas tem pouca visualização. E olha o que fez divulgação, ele fez divulgação, então depende só da gente, depende também dos inscritos, né? Então eu vou deixar só uma partezinha aqui, opa, pra cá. Vou deixar só uma partezinha tocando, pra tu ver o nível do vídeo que a gente fez. Nosso segundo Fala Com de História, eu, Lennon Portes, aqui no canal Lennon Portes 3, e meu amigo Plaga Rally Games, do canal Plaga Rally Games, seja muito bem-vindo, galera. É isso aí, professor de história. Cara, hoje aí é um dia muito especial, que a gente tá esperando pra caramba, pra trazer pra vocês mais histórias. A gente falou aí em alguns vídeos que a gente ia fazer, falando sobre o papado. Esse foi o que eu ia esperar. O que eu ia esperar? A gente aprendeu bastante. É, só que assim, pra mim falar pra vocês o papado, já começando o papado, por si, ia ficar uma lista de papas, né? Enorme. Enorme. Então, poxa, que graça que ia ter, né? Então, sabe como que eu resolvi começar a história? Eu resolvi começar a história contando pra vocês, falando um pouquinho sobre o ser humano em si. Que ótimo, Zé, acho que é perfeito. É, a gente começa lá na Pedra Lascada, quando, naquele exato momento em que o homem começa a querer implantar uma sociedade nômade. Pedra Lascada... É leolítico, eu acho, né? Valeolítico. Valeolítico é a pedra polida. Polida. Nesse momento que o homem começa a querer estabelecer um local, uma sociedade, ele precisa... É claro que ele precisa caçar, comecei a ficar solto. Sim, mas o coleta muda ali, porque tudo já... É, já muda tudo. Ele começa aos primeiros plantios, né? É, por isso, estabelecer naquele local. Uma coisa interessante, né? Não, que nesse período, a Terra está sendo solta, se não me engano, terceiro... O quinto é na Glacial, então os antigos predadores naturais do homem já vão desaparecer. É, já foi transversal. A Terra está esquentando, então o homem já vai, o pasto vai, vai domesticar pequenos animais, tudo que o cachorro é nosso meio do animal domesticado, lá no Paleolítico ainda. Olha, cara, olha o que aconteceu. É, e pegamos os pequenos animais, vamos criar as minhas aldeias agrícolas, vai ser divididas profissões, é aí que você se confunde, né? A gente está falando aqui sobre a pré-história do homem, é isso aí. Não tem nada a ver com dinossauro, não. Segundo a história, eles... É período de raça, que é muito lá, muito lá, muito atrás, né? Então, na pré-história do homem, né? E aí, quando o homem começou com o plantio, ele precisava do quê? Quando você planta, você precisa do quê? Você precisa de chuva, você precisa de sol, você precisa de terra, e foi nesse momento que começou a nascer os primeiros deuses. É isso aí. Perfeito. Olha que brilhante, cara. Assim, eu vou lá, faço minha contribuição com a história, só que toda orquestração é o Lenon. Eu sou violinista, o Lenon é maestro. E assim, é muito bacana o trabalho que a gente fez ali, sabe? Eu fico muito orgulhoso por mim, por poder participar de algo assim, estar por dentro de algo assim, sabe? Então, pô, eu tenho que fazer o trabalho de um cara desse. O cara fez um trabalho incrível. E eu sei que se nós crescemos, esse canal vai crescer também. Entende? Pô, eu tô ali porque eu quero apoiar o cara, quero apoiar a mim também. Apoiando o outro, eu tô apoiando a mim também. Entende? Então, assim, pô, eu tô me dedicando ao canal Flávio Rally Games, de um lado, e ao falar com o Lenon Potts. Porque é uma parceria que dá certo. E é um cara que eu fiz amizade assim, ó. Lenon, não é porque você tá assistindo, eu vou te falar. Mas eu gosto de você de graça, cara. Eu gostei de você no primeiro dia que conversamos. No dia que nós falamos frente a frente, foi o dia que eu vi, esse cara vai ser meu amigo. Esse cara vai ser, vamos fazer alguma coisa juntos. Então, cara, olha o nível. Olha o nível do material. Olha, deixa eu ver aqui. Quantas visualizações tem? Deixa eu entrar no canal do Lenon. Pera aí. Lenon Potts. Lenon Potts. Oh, não. .com não. Lenon Potts 3. É o canal dele. Lenon Potts 3. Isso. Vamos ver aqui esse vídeo, pronto, aqui dentro. Deixa eu ver. Deixa eu entrar no canal dele aqui. Pá, pá, pá. E o cara, assim, o cara é um showman. O cara é top demais. Top demais. Tá. O papado fala com... Não, vocês não vão acreditar. Não vão acreditar. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Vocês não vão acreditar que o material desse... Olha quanta visualização deu. 154 visualizações. Dá pra aceitar isso? 28 likes e 47 comentários. Deixa eu dar pausa aqui. Perfeito. O quê? Opa. Entendeu? Porque é isso aí, pessoal. Então, nós temos um cara como esse... Pô, aí a gente tem que divulgar, cara. A gente tem que divulgar. Não tem outra. Sabe? Então, pô... Assim, detalhe, pessoal. Tanto no canal Flora e Rádio Games, quanto no canal do Lenor Potts, eu me canso. Porque é uma... É memória, sabe? É como se eu estivesse dando aula. É cansativo? Aqui, aqui, eu tô falando jogando e falando. Jogando e... Tu não acha que isso é cansativo? É cansativo pra caramba. Quando eu vou jogar sozinho, eu fico falando. Tá achando que eu tô fazendo transmissão? Meia hora depois de jogo, eu percebo que eu não tô na transmissão. Entende? Então, é assim. Tá vendo? Tá vendo essa mesa que tá ali atrás? Ela tá no notebook. O notebook tá ali porque eu vou fazer transmissão ali. Vou olhar e vou ver os comentários. Então, pessoal, é um canal que... É um cara que eu, pô... Eu vou até o final com esse cara. Eu vou até o fim com esse cara. Eu vou até, ó... Até o impossível. Porque o cara é bom. O cara é parceiro. O cara é atencioso. O cara tem um canal que tem um potencial do caramba. O cara é radialista. Então, o cara... Eu tô falando o meu nome, porque o meu nome é amigo. Entendeu? Vou deixar lá mais um vídeo pra vocês que vocês não viram ainda. E vou deixar nas notificações ali, na parte dos comentários, o vídeo. Nas notificações mesmo. Vou deixar o vídeo dele. Perfeito. O que que eles tinham como ponto de vista? Os animais? Os animais. O sol, a lua. E também a meteorologia, os efeitos, os acontecimentos, grandes acontecimentos da época, os grandes acontecimentos climáticos da época, né? Se você tinha, por exemplo, um temporal, eles tinham lá o Deus deles, que eles oravam, rezavam lá, faziam sacrifício, né? Pra que a chuva parasse, tinha o Deus do Prantil. E aí, começou-se com os animais. Sim, com certeza. Começou com os animais. Tanto que, se você olhar aquelas pinturas de pedra, lembra o nome das pedras lá? As pinturas rupestres. As pinturas rupestres, você vai ver muito mais animais do que pessoas. Porque, é, eles dependiam dos animais. Dos animais, eles tiravam a roupa, né? Que era a pele, né? A comida, que é da carne. E dos ossos, eles faziam um monte de coisa. E até armas, instrumentos de... Até instrumentos, é. Pra caçar e armas de guerra. Com certeza. É o que faz o melhor Luiz, né? Felizmente, né? Felizmente, né? A guerra, também, a dominação de territórios. Ok, pessoal. Então, é assim, pessoal. É nesse sentido. Então, eu valorizo um cara desse. Não só por causa do canal dele. Porque o cara é muito gente boa, muito parceiro. Sabe? Eu apoio. Eu vou lá, dou like no vídeo dele. Eu assisto. Ele faz o mesmo que eu sou do meu canal. Ele dá like no meu vídeo. Ele assiste. Sabe? Então, o cara desse aqui, eu vou apoiar. Pra cá. Eu vou apoiar. Então, assim, eu peço a vocês, então, pra apoiarem o canal do Anoportes. Tá? Não só o juiz do professor. Vai lá, dá uma olhada. Não migra, tá? Vai lá, vai continuar aqui, tá? Então, quando eu faço isso, eu faço pensão no canal, pessoal. Porque se o canal deve decolar, o meu também, ó. Decola. Decola. Certo? Bom, pessoal. Então, lerão pra você, meu amigo. Esse vídeo é especial. Porque eu quero deixar bem claro a minha gratidão pela sua amizade. E por ter você ter visto o potencial no meu canal. E por você poder contribuir sempre. Tá? Então, muito obrigado, meu amigo. Pela moral do Fala Com. Porque eu vou te falar, meu irmão. A gente tem um potencial do caramba. O que falta são os nossos inscritos visualizarem as notificações. Sabe? Porque no momento que o nosso canal deve visualizar só, amigos. Olha só. O céu é o limite. Muito obrigado, meu irmão. Pela sua colaboração. E galera, mais uma fala do professor que tanto amo vocês. Que é o professor Flávio Harry Games. Ou melhor, eu falo do professor Flávio Harry Games. É o professor somente do professor Flávio Harry. Ok? Muito obrigado. Eu quero que saibam que eu amo vocês pra caramba, pessoal. Eu saí de dois casamentos. Infelizmente, infelizmente. Não tive nenhum filho, que é o meu sonho. Espero os céus que um dia eu conheça uma mulher muito boa, muito fértil, muito gentil, carinhosa. Seja uma boa esposa, uma boa mãe. E aí eu posso perpetuar a minha descendência. Porque eu sou um cara incrível, né? Passar por essa terra e mantejar a descendência é complicado. Mas, tô brincando, mas vocês são esses meus filhos. Se um dia eu me for desse mundo, eu tenho certeza que tudo que eu fiz nesse mundo vai se perpetuar. E vai ser através de vocês. Através de vocês. A minha semente vai se perpetuar. A minha semente intelectual. A minha semente do bom gosto. A minha semente do amor. Do amor, do carinho. E a minha semente do sentido de perceber que o mundo pode ser um lugar melhor. Então, aí eu irei feliz. Mesmo não ter tido um filho. Que é o meu grande sonho. Tudo bem que meu pai me teve com 67 anos. Teve 10 filhos. Quem sabe um dia eu vou ter pelo menos uns dois filhos, tá bom? 10 é muita coisa. Valeu, galera. É uma conversa de boa com vocês. Meu amigo Lenon, altas de moral, porque tu merece. Você é digno da minha atenção, da minha homenagem. Muito obrigado. E como eu sempre digo, acabou. Já deu quase 21 minutos de transmissão. De vídeo, né? De transmissão, de gameplay. E como eu sempre digo, é fim de transmissão. Lenon, um abraço. Galera do canal, pensem no que eu falei. Tamo junto. Até nois. Fim de transmissão.